Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com God of War Ragnarok e o quadro Dúvidas do Norte, onde eu coleto algumas perguntas que vocês deixaram na aba Comunidade do canal e debatemos em cima disso. Aliás, muito obrigado a todos que contribuíram deixando lá suas dúvidas quanto ao jogo. Mano, vocês participaram mesmo e isso me deixa muito feliz, saca? Eu realmente fico muito feliz quando vejo vocês ali interagindo, interessados no assunto e tal. Então, valeu demais, galera. Antes da gente começar, aquele procedimento padrão, que é mais que necessário, já arrebenta na machadada com força aquele botão do like. Meu, tá ali olhando pra você, dando risada pra sua cara, vai lá, mostra que o Leviathan aí tá forte. Já deixa aquele like, fortalece o nosso trabalho. Você sabe que com isso você faz com que o YouTube automaticamente jogue o nosso vídeo lá pra cima e divulgue, né, pra pessoas que ainda nem conhecem o canal. Então, se você quer ajudar, se você quer ver o crescimento do nosso trabalho, vai lá e deixa o like também. Se ainda não for um inscrito no canal, seja muito bem-vindo, tá? Conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada nos vídeos, veja as lives e participe delas, tá bom? E se você gostar, meu, se inscreva. É um prazer ter você aqui e não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Então, galera, é o seguinte. Como eu comentei no vídeo anterior, né, que a gente teria uma série, Eu vou procurar trazer até mesmo convidados pra lá de especiais pra entregar seus pontos de vista em relação às perguntas que vocês fizeram. Hoje é um desses dias. Eu não estou aqui sozinho. Eu trouxe um convidado especial, um cara que tá sempre aqui com a gente, que já fez collabs, né, sobre God of War Ragnarok e que hoje escolheu três perguntas de vocês pra responder aqui. Seja muito bem-vindo, mais uma vez, meu querido irmão Caio, do canal Meia Lua. Cê tá bom? Opa! Novamente estamos aqui nesse canal maravilhoso, delicioso, poder falar de God of War, do cratão da massa aí com seu filhote. E hoje é momento quiz aqui no canal do GamerLiu Games, meus amigos. E é uma honra estar aqui. Brigadão novamente pelo convite aí, Calilzeira. Tamo junto sempre. E vamos lá, cara. Bora responder perguntas dos inscritos aqui, que eu estou ansioso. E não se esqueçam de dar uma conferida no canal do Meia Lua também, pois estamos fazendo conteúdos lá de God of War, tem conteúdos de Mortal Kombat. E Calilzeira está lá conosco muito em breve, hein? Com certeza. Pra conhecer o canal do Meia Lua, se você é um novato aqui, né, e você não conhece o trabalho dos caras, meu, tá aqui o link no próprio título do vídeo. Clica lá e conheça. Mas sem mais delongas, a gente já enrolou demais. Caião, manda a primeira braba aí e a sua opinião, meu irmão. Vamos lá, ó. A primeira pergunta aqui é do BH Eto Orc, né? E ele mandou aqui o seguinte. Você acha que Odin ou Thor vão tentar barganhar com Kratos? Stalker quer dizer perseguidor. Freya disse que perseguiria Kratos. Será Freya o Menezes, ou o presidente Evil 3, do God of War Ragnarok? Ele meio que mandou duas perguntas mescladas aqui, entendeu? Então, assim, a primeira aqui, eu vou responder bem rapidamente. Eu não acho que eles vão tentar barganhar com Kratos, não, entendeu? Se eles forem tentar barganhar de alguma forma, é pra poder fazer algum tipo de estrapaça. Pra poder tentar enganá-lo, alguma coisa do gênero, entendeu? E levar vantagem na situação. Eu acho que vai ser por aí. Porque Odin e Thor tentarem meio que, assim, tipo, entrar num acordo pra não ter briga, não ter nada, conhecendo os dois como a gente conhece dentro da lore do jogo ali, Ah, cara, não vai rolar, não. Eu, pelo menos, acho, né? Sobre a Freya, eu acho, sim, que ela vai ter uma participação parecida com o Nemesis. Ela falou que iria transformar a vida do Kratos no inferno, né? Tipo, levar toda a agonia que ela poderia levar pro personagem. E eu acho que ela vai perseguir ele, sim, por um bom tempo no jogo. Eu não acredito que a gente vá matá-la, porque ela pode ter um papel importante ainda dentro da história que vai se desenvolver. Mas que ela vai encher muito saco dentro do jogo ali, eu acho que vai, viu? A gente viu, cara, o Kratos e o Atreus indo embora lá e a menina atacando os dois, entende? Então eu acho que aquela ali não vai ser nem... Eu acho que aquela ali não vai ser a primeira e nem a última aparição dela. Beleza! E aí o maninho Israel de Lara perguntou o seguinte, ó. Vai ter triângulo, 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 bolinha, 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 x, x, x. Mano, desculpa, não teve como não rir, cara. Muito bom, muito bom. Mano, tá aí uma coisa que eu nunca tinha pensado, tá? Mas na minha opinião, não, tá? Eu duvido muito que teremos esse tipo de conteúdo outra vez, ao menos com o Kratos, tá? Claro, eles podem trazer, né, querer trazer aí um saudosismo em algum outro jogo da franquia e tal, beleza. Mas enquanto o Kratos estiver ali, junto do seu filho, mano, não tem cabimento, saca? Pois é, não tem cabimento, né? Agora falando sério, eu vejo que hoje, né, a geração ela tá diferente, sabe? Hoje em dia, muita coisa que víamos, né, nos games, não estão mais presentes. E muita coisa que nunca tivemos, estão incluindo. Assuntos que não eram debatidos, hoje são. Existe uma certa liberdade, né, quando a ideia é tratar assuntos que antigamente eram bem polêmicos e tal. Mas em contrapartida, assuntos e situações que antigamente eram tão normais pra nossa geração, hoje não são mais colocados. Porque se fosse, a comunidade atual ia cair massacrando em cima do estúdio. Os pais, né, seriam os primeiros a reclamar, né, uma boa parte deles. Os programas de TV, mano, iria cair em cima também. A crítica especializada, mano, diria que é desnecessário. Então, assim, por conta de tanta coisa, chame de mimimi se você quiser ou não, né, eu acho que não veremos um God of War tão explícito nesses quesitos como tínhamos antigamente, sabe? É... as pessoas, elas estão diferentes. O que pra mim, sinceramente, é uma pena, mas é uma verdade. As pessoas estão diferentes. E o estúdio, talvez, não arrisque, né, ser apedrejado, pessoal. Talvez aí, uma opção pra ocultar essas cenas quando habilitado seria uma saída? Talvez, sei lá. Mas eu acho que não veremos mais, tá? Eu adoraria saber até mesmo de vocês o que vocês acham a respeito disso. Pode até gerar um vídeo separado só sobre esse assunto, eu vou pensar. E depois, talvez, eu até faça com o próprio Caio um vídeo relacionado a isso que eu acho um assunto bem interessante pra gente debater. Mas respondendo a sua pergunta, Israel, eu acho que não, tá, maninho? E a próxima pergunta aqui, meu querido mestre Kalil, é do brother Wallison. E ele colocou bem sucinto aqui, ó. Kratos usará o Mjolnir ou o Gungnir? Gungnir, pra quem não sabe, é a lança que o nosso querido Odin utiliza aí, entendeu? Pros combates e tudo mais. Então, sobre o Mjolnir, a gente até comentou isso em vídeo no canal do Meia Lua, que eu acredito, sim, que em algum ponto ali do jogo, ele vai empunhar, sim, o Mjolnir. Porque, cara, imaginem Kratos usando esse martelo do Thor. Que coisa absurda que seria, entendeu? Vai que chega algum momento no jogo ali, a gente tá numa boss fight contra o Thor, o Kratos acaba vencendo e consegue usar o Mjolnir aí, entende? Seria muito louco pra gente poder enfrentar, de repente, um boss final, alguma coisa do gênero, entendeu? Claro que seria uma arma que deixaria o Kratos extremamente poderoso, porque a gente sabe também do poder, o tamanho poder que o Mjolnir tem. Agora, sobre a Gungnir, eu acho um pouco mais complicado caso eles criem uma lore onde a gente vai enfrentar o Odin, mas lá pros finalmentes do jogo, entende? Eu não acho que a gente vai enfrentar ele tão logo, tipo, próximo da metade, na metade do jogo, ou chegando perto do final. Eu acho que eles vão guardar uma briga com o Odin, mas pro finalzinho mesmo. Eu posso estar muito errado aqui, tá? Mas isso aqui é realmente a minha opinião a respeito, entendeu? Então eu acho que a Gungnir possa... Eu acredito que a Gungnir não vai se transformar uma arma pro Kratos. Agora o Mjolnir, cara, eu acho que eles não podem perder essa chance. Bota o cinto do Thor que aumenta a força dele lá no Kratos, já era, entendeu? Quando o Thor estiver derrotado, aí ele vai conseguir imponhar esse martelo de buenas. Essa eu acho que eles não podem perder. Boa. E aí o maninho Raunting Fox mandou a braba aqui também. Será que a gente... Como é que é? Será que vai poder importar o save do God 2018 pro Ragnarok? Tipo, levando os ataques rúnicos e armaduras. Maninho, olha, por se tratar de um jogo em que as escolhas, né, elas não moldam o final, é tudo muito linear, né, eu acho que não faria sentido o lance de importar save, tá ligado? O importar save do jogo anterior, quanto a trajes, né, e upgrades, honestamente eu acho que não vão fazer também não. Eu digo isso porque eu não acho que esses tipos de... Esses trajes todos, né, que nós jogamos no God of War 2018, os ataques rúnicos e todos os upgrades no geral, né, eles sejam parte da história. Pra mim, isso é mais um elemento de gameplay e cosmético do que lore do jogo, saca? Eu ainda tô lendo o romance oficial do jogo e eu não consigo afirmar se esse tipo de coisa é tratado lá. Eu comecei a ler agora e tal, mas eu acho que não. Caso alguém já tenha lido por completo, confirma aqui pra mim, tá? Eu acredito que na lore do jogo, em todo o momento, falando de cânone aqui, Kratos sempre esteve com aquele traje da capa e a treos também. Eu acredito que no próximo jogo, pra cânone, também vai ser a mesma coisa. Sim, nós teremos mais armaduras, upgrades, armas e os cambau, mano, sem sombra de dúvida. Isso é animal. Quem conhece meu trabalho, quem conhece o canal, tá ligado? Que eu adoro ficar limpando o mapa, buscando esse tipo de coisa. Mas pra mim, assim como no primeiro jogo, né, isso não vai passar de elementos pro gameplay, pessoal. Pro nosso prazer, pra nossa diversão, tá? Eu penso que vai ser uma jornada de upgrades do zero, tá? Um upgrade geral do zero. Mas vamos esperar pra ver, né? Quem sabe? É interessante sua pergunta, ô Hunting. Mas eu realmente acho que isso aí é só gameplay. E por não se tratar, né, como eu disse no início, de um jogo onde, né, as suas escolhas, elas influenciam um final, como por exemplo, um Detroit Become Human. Imagina, se tiver um Detroit Become Human 2, faz todo sentido eles verificarem o seu save, todas as escolhas que você fez, pra continuar o jogo. Mas não é o caso aqui, beleza? É isso aí, meus amigos. Vamos aqui pra próxima pergunta, agora do GM Games, bem interessante também. Ele perguntou o seguinte. Tu acha que o jogo vai entrar nas questões de viagens no tempo? Até porque existe uma linha do tempo bem quebrada aí, ele comentou. Então, meu brother GM Games, eles na verdade já entraram nessa questão da linha temporal, né? Tanto é que o Mimir, no God of War 2018, quando ele conversa com a Jormungandr, ali a primeira vez, tem um dado momento ali na história que o Atreus questiona, né? O que mais? Ele conversou com a cobra e tudo mais. E ele fala que a Jormungandr disse que o Atreus era familiar, entende? E aí o Mimir completou falando que o Thor e a Jormungandr, eles tiveram uma luta tão feroz, que fez uma rachadura na Yggdrasil e que a Jormungandr acabou viajando no tempo. Então, por isso que a gente tem ali o Atreus barra Loki pequeno, né? E a Jormungandr já adulta e tal, circundando o mundo e tudo mais. E a gente não tem ele ainda, pelo menos não apareceu, Fenrir e nem Hel também. Ou uma versão da Jormungandr daquele tempo. Por quê? Ele ainda não encontrou com a Angry Boda, que a gente viu que vai acontecer no God of War Ragnarok. Então, eu acho que no Ragnarok a gente ainda vai ter, nós ainda teremos, né? Algumas explicações relacionadas à lore que vão envolver sim essa questão da viagem no tempo por conta dessa aparição da Jormungandr no tempo presente onde está o Kratos e o Atreus ali. Eu acho que eles ainda vão usar esse elemento para poder explicar algumas coisas na lore ou até mesmo para poder justificar a aparição de alguns personagens. Quem sabe o próprio Fenrir e a Hel, entendeu? Não sabemos ainda disso. É uma coisa que pode acontecer, assim como não pode também. Mas que eu acho que eles vão utilizar sim o elemento de viagem no tempo para coisas no Ragnarok, eu acho que eles vão sim. Eu concordo, faz todo sentido. E eu estou para lá de ansioso para conhecer um pouco mais da história que essa galera está preparando para a gente. E quem sabe aí, né? Se tudo ocorrer bem, vai acontecer no ano que vem. Galera, essas são apenas cinco perguntinhas, né? Das trocentas que vocês enviaram lá. E repito aqui, nós faremos mais vídeos com outros convidados também. Quem sabe o Caião volta aqui em uma outra edição também, né? Para poder estar respondendo, tá, pessoal? Muito obrigado mais uma vez cada um de vocês que participou. Quem ainda não participou, a publicação está lá na Guia Comunidade. Quer ter sua pergunta respondida, mano? Vai lá, manda uma braba mesmo. Pensa, ó, vou mandar essa daqui que essa aqui realmente ninguém abordou ou abordaram e eu ainda não entendi e tal. Comenta lá que vai ser um prazer poder trazer aqui para o quadro Dúvidas do Norte. Caião, mais uma vez, em nome de toda a nossa comunidade, muito obrigado pela sua presença, que ela é sempre queridíssima aqui no nosso espaço. Viu, maninho? Opa, é uma honra estar aqui com você, meu brother Caliuzeira, no canal GamerLiu Games, ó. C12 delicioso com essa comunidade linda e cheirosa do YouTube. Muito obrigado aí, mais uma vez, pelo convite, pela participação. Estamos aí, pessoal, não se esqueçam aí novamente, dá uma conferida lá no Meia Lua também, os nossos vídeos de God of War, de Mortal Kombat, caso você goste. E principalmente, cara, não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo do Caliuzeira, se inscrever no canal se você não estiver inscrito aqui ainda, ativa o sininho das notificações para vocês não perderem os vídeos e compartilhem, pessoal, esse vídeo do Caliuzeira também aí, nas suas redes sociais, para os amigos e tudo mais, para a gente poder ter um alcance ainda maior aí e alcançar mais pessoas também, né, Caliu? Falou tudo, meu irmão. Obrigado, obrigado, obrigado. Galera, vamos ficando por aqui. Um forte abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e... Vamos! Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo.